Totalmente adaptada às funcionalidades online, a Mostra de Cinemas Africanos ganha uma edição especial em março. Dando destaque, a produção documental contemporânea cinematográfica em longa-metragem do continente africano e com parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia serão exibidos gratuitamente até o dia 22 de março, 21 filmes. Essa edição da Mostra de Cinemas Africanos é uma edição especial porque a gente se juntou com o Cinecobo e Mário Gusmão, que é um projeto de extensão da UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo aqui da Bahia, e a gente fez esse projeto no contexto de pandemia, no contexto de vulnerabilidade mesmo de nós, trabalhadores da cultura, e a gente se juntou para poder fazer ao mesmo tempo uma edição especial, que exibisse filmes africanos, como a gente tem feito, mas que trouxesse para perto da gente um grupo de estudantes que também estão na mesma situação de trabalho, enfim, para que a gente pudesse fazer uma espécie de laboratório com eles, para que eles aprendessem a fazer curadoria, produção e comunicação de um festival grande, um festival internacional. Então, para marcar que é uma edição especial, a gente fez uma curadoria só de longas-metragens, documentários, né? E a curadoria de curtas-metragens, são três sessões de curtas, a curadoria foi feita pelos estudantes. A gente acredita que existe uma necessidade de conversar sobre esses filmes, para poder criar um repertório não só de filmes, mas de reflexão sobre esses filmes. A gente vai publicar um catálogo também, com diversos textos e informações sobre os filmes, esse catálogo sai no final da mostra, e a gente vai promover algumas mesas redondas sobre documentário, né, que é o foco da mostra, dessa edição especial, e sobre as sessões de curtas. Existe uma narrativa, né, de um lugar comum, de que os cinemas da África são fragilizados, né, que não têm qualidade técnica, que são, de alguma forma, atrasados, né, porque são cinemas que realmente surgiram ali nos anos de 1960. Então, sim, são cinemas mais jovens, mas não por isso são cinemas mais tapengas, digamos assim, né, pelo contrário. Então, uma coisa que a gente faz também, no nível da curadoria, é ter muito cuidado com isso, né, com os filmes que são filmes de qualidade, que são filmes que não, por acaso, estão circulando nos festivais internacionais. Nos grandes festivais, Berlin, Cannes, enfim, Veneza, eles estão circulando nesses espaços. Então, tem uma dimensão de qualidade ali, técnica, narrativa, de estilo, que a gente presta atenção.